Pessoal, estou aqui com ele e estamos juntos contra aquilo que estão querendo fazer com nossas famílias, né? Dá uma palavra aí para o pessoal do Insta. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício, eu estou aqui com o pastor, é um prazer muito grande. Estou falando com vocês. Vamos ficar juntos, vamos ficar firme. Sabemos que a batalha não é fácil, mas nós temos capacidade. E o mais importante, o que nós defendemos é muito maior que qualquer coisa. Isso é nossos valores, nossa família, nossas crianças, tá bom? Estamos juntos. Um beijão para todos vocês aí. Prazer, tá? Prazer é meu.